Como assim X1 e X3, mano? Não tem isso, não? Olha na minha live lá. O que significa esse X3? Peraí, peraí. É que eu tenho três dela? Pode ser. É, deve ser isso. Ah, entendi. Você tem uma coleção rara de Winfields. Eu consigo colocar mais alguma coisa aqui? Caraca! Caraca! Eu vou colocar um outro logo, mano. Ó, já vai escutando o que ele tá pegando, hein, Marcos? Mano, vocês nem sabem como é que eu morri no click play. Foi triste? Não faz depois, não. Foi sério mesmo, cara. Eu fiquei triste, de verdade. Ah, mano, é foda. O cara me jogou uma bomba lá que me explodiu, mano. E eu morri, mano. Eu tava com três pontinhos só de vida. Na hora que o cara se enfiou lá embaixo, mano, da construção onde a gente foi fazer um... Puta, é muito difícil de entrar lá dentro, mano. Um Bragknight? Não, o Diego e o Léo morreram agora, pô. Foi triste, cara. Eu fiquei sério mesmo. Fiquei abalado. Pô. O Léo já deu play. O Marcão já tá com pronto aqui. Conta aí, Arthur. Eu vou contar... Tá no SA, né? Brasil. Tá. Beleza. Tá de três até já. Aí a gente vai, beleza? Tá. Então vai. Três. Dois. Um. Já. Foi. 4, 3, 2, 1. Seguro para a partida começar. A procura de uma partida. Uma partidita. A procura de dar a partida perfeita. Estou com 21.848 mil reais. Tengo apenas 10.665 reais. Ah, tá aprendendo a jogar com os recrutas free, né? É tudo de click play, fi. Eu tô fazendo dinheiro, ladrão. Exódio. Exódio. Todo mundo que click play pega as missões e desce lá pra aquela porra daquele calabouço. Ô, que ódio. É foda, mano. Dozeiro, safado, velho. Dozeiro. O cara não foi dozeiro, não. O cara me jogou uma granada. Eu morri na granada. Eu fiquei atrás do Morita e tentando dar a strafe da HS. Ah, então ele te viu e falou. Ah, é agora que eu vou. Não, eu acho que ele me viu. Ele já tava cravado. O cara ligou o aplicativo do Pokémon Go. Nossa, mano. Você precisava ter visto. Foi vergonhoso, mano. Pokémon. Eu vou assistir depois. Não, não. Vergonhoso foi eu morrer de... O Dementador, mano. Ah, é triste eu ver. Nossa, mano. E eu tentava dar a soca e cada vez ele ia pular. Tu meteu a faca no bicho e o bicho explodiu. E riu. É porque eu só tinha faca, mano. Aí eu tentei dar porrada e já fudido. Aí você já tava lascando. Aí eu pedi dar porrada nele e veio o outro bicho pra ajudar ele. Partido encontrado, hein. A Cargar. Então, o cara que me matou era um boludo, mano. E ele começou. Ei, boludo. Ei, boludo. Ah, boludo é foda. Venha, venha. Não, é, peraí. É outro lugar, é outro lugar. Venha, desça, desça. Que cozão, mano. Tá no claro, hein, Zodja. Tá no claro, hein. Aqui tá carregando. Aqui já foi. Guardando por o Zodja. Internet de Xuxa. Começou. Começa, o grande play. Vem que assim, ó. Já chegou. Puta, não sei por que que eu peguei essa espada sem que eu tô com a faca. Eu deveria ter deixado a faca fora. Eu jogo com a faca com o bracelete pra dar pancada. Ah, aguardar por outros jogadores aqui. Ih, Zodja. Então vocês não estão na partida, não. Será, mano? Talvez. Pode acontecer de não entrar juntinho. Ontem foi assim, né? Sei lá. Ah, aqui tá nublado, Kulean. Ih, então sem chance. É outro. Vamos acabar isso aqui rápido, Marcos. O procedimento é muito simples. Demorou tanto, eu pensei que ia entrar na mesma. É que nós já tava carregando quando achou a partida de vocês. Tava esperando os players. Porém, tração. Olha lá, lá vai. Não, mas eles estão perto de tração, será? Olha, tem um monte, tem um monte de... Vocês estão perto de tração aí, gente? Ah, um dementador ali, ó. Não. Não, esqueça. Vamos fazer. Olha esse bunny rope que eu fiz aqui. Ah, dá um fio aqui. Meu amigo, eu falei que tinha três. Vou pra cá, vou pra cá. Vamos lá, vamos lá. O jeito é... Eu sei que eles não vejam, né? Bora lá, né? Mas a galera do mapa aqui não renderiza pra mim. Então, diminui um pouco a qualidade de algumas coisas. Não, isso é fácil mesmo. Não me atrapalha, não. Não me atrapalha, não, mano. Aí o seu prestador não aguenta, mano. Não me atrapalha, não. É quando eu aperto o E e depois volto, mano. Parece que não tem perigo. Tá pegando a boca do Marcão agora, mano. Um dia que ia danar a boca do Leo. É, vai sair de danar a boca. Tô com uma raminha aqui que... Para, porra. Agora que esse bicho não me pega, tá aqui? Me pega? Fiquei. Bicho do pé aqui. Não, não. Me pega sim. Ixi, tá apertão um do outro aí, mano. Não, não, não. Opa. Você, né? Puto, precisa pegar até lá. Não acredito que tem um gordão aqui bem em cima do meu bagulho. São gordóx? Tô com a barra aqui, né? Tô dando cheiro atrás de nós, né, Castaneda? Tão dando lá pro outro lado. Vamos correr lá pro pit climatório, né, o Marcos. Ai! Ai! Tio! É você? Vai dar calma, esse cara é que eu vou... Tira o bicho daqui, ó. Tira o bicho daqui, ó. É, é. É, vamos fazer esse bicho aí, forra-se. Cadê os bagulho de fogo? Cadê os bagulho de fogo? Aqui, ó. Assassino? É. Ixi, não é aqui, não. É. Onde diabo ele? É em mim, pô. Outra cara? Tá. Tranquilo, vamos por cima. Por onde tu veio. Ó. A gente tem cara aqui. Tá comigo? Tá, mano. Corre legal, pula, vai pra todo mundo. Aqui, 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 o bagulho que eu quero pegar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tem um aqui. Já vamos chegar chegando, né. Cara, aqui, tô aqui, tô aqui. O cara, esse cara tá aqui. O quê? O lado é o B1. Fala a direção lá. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Acabei. Acertei. Matou? Derrubei. Tá bom. Estão mortos os dois. Vamos lá que eu quero trocar essa espada aqui. Quer outra? Quer outra, filha da puta? Quer outra? Então o Leo é assim. Claro, irmão. Sempre fui, respeita o Leo. Nossa, eu vi ele passando só pela bretinha da... Foi eu. Da escada. Por isso que eu levo essa porra no alto. Tinha uma rv aqui, você acredita, Max? Ixi, não carregou a textura. Bora lá, Léo. Olha aí, tio. Ó, pelo menos aqui não tem ninguém, ó. Não carregou a textura. Dá pra ver... Debaixo da terra. Olha que louco isso, cara. Carregou a textura aqui. Eu vou trocar, eu vou levar aqui lá embaixo, se liga. Ai, corre, corre. O que que foi? É que eu tô vendo o negócio que você não tá vendo, Max. Achou. O cara chutando aqui. Vem, vamos catar logo. Ah, dano-se. Ai, o capeta tá aqui. Sobe a escada, velho. Tio, eu quero pegar esses caras aí, mano. Não, não, não vai conseguir. Ai, caralho, eu foguei na escada. Ah, peguei fogo. Sim, Bruce. A gente já faz o objetivo. Fodeu. Acho que já tem o Nego Lamarco. Os caras tá chegando em nós, hein, Arthur? Vem pra cá que tem um... Caralho, tá tudo pegando fogo, mano. É você? Foi. Tô atrás do Shurek. Ah, eu vou jogar assassino aqui, mano. Eu vou jogar uma bomba de concertina aqui. O que você acha, Rezão? Não, 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 não. A bomba de concertina é só bom no Butcher. Você vai acabar me matando, esse filho da puta. Joga fogo, gente. Fica longe, joga fogo, sai. Se rila. Não bobia pra isso, não. Não tem fogo aqui, velho. Vou pular a janela aqui, deixa eu descer lá. Não tem fogo aqui. Não tem fogo aqui. Vamos ver. Ah! Quer fazer já, mano? Vamos fazer já, né? Vamos pegar uma bomba de fogo e vamos descer. Vamos pegar uma bomba de fogo. Não caiu. Não caiu? Correndo? Não. Vou atacar mais um fogo de fogo. Mais, socorro Eu vou te tirar de mim Matei, matei Oh, Marco, eu tô aqui Não, é agora, hein Você sai de trás de dentro, tio Fica na outra parte, porra, fica na sala Eles vão ter que vir pra cá, hein, Marcos Os cara Não tem armadilha Não tem fogo aqui dentro Tão os cara trocando lá embaixo Tinha cara trocando perto da onde? Tinha de autistilizar O bicho foi atrás de você, mano Peguei fogo aqui fora Ah, os cara tava fazendo carniceiro, né? Não, mas tem mais cara Você cala sua boca Vai, cadê? Cadê a fogo aqui? O que? O que? O que? A conversa da pessoa Não sai Como assim, não? Você vai sair? Ah, já vai Olha, cara, cara aqui, cara aqui, cara aqui No 195, afio, aí deve estar pra tudo 255 Mano, não tem mais fogo aqui, velho, incrível, achei um, segura, sai daí, sai daí de dentro, deixa eu ficar, fica lá fora, derrubem ele, velho Mano, eu falei pra você sair, cara Porga ele, porga ele, porga ele, porga ele Marcos, porga ele pra recuperar sua vida Porga ele, alô Marcos, porga aqui o bicho, ô Marcos, tá me escutando, porga o bicho Ah, meu, o cara subiu, o cara subiu Caralho, deu tempo, muito tempo que ele reviviu o cara, falou que derrubou, já tava em cima É mano, eu não tinha derrubado não, mano Eu ouvi o cara gritar, mas não derrubei não Às vezes você acha que caiu, né, pelo grito É, o cara gritou Você tá me apavorado pra querer dar o peito, mano Olha, só tinha um, mas ele levou, matar logo, vai acabar, né, gente, pega o cara e sai fora A gente tá com arma de longe, né É, mas você tá com a pistola de pé Os caras tão vindo pra cá, Marcos, vou preparar as armadilhas aqui e a gente fica um pouco tocado lá dentro Eu vou deixar meu ganhado jogar aqui no computador Tá bom Cadê? Eu quero achar mais uma armadilha pra colocar aqui Tem um monte aqui em cima Coloca escada, entrada, tudo que é lugar Eu deveria ter jogado a bomba de concertina no cara, Léo Eu tinha certeza que ia morrer É na hora que eu tinha morrido É, pois é É foda, é A gente recui e taca a granada É Eu tava sem motolove Tão pertinho, meu Pertinho, meu Pertinho, meu Meu personagem na hora Tão pertinho, tão pertinho Tão aqui do lado já Pega a armadilha aqui e vamos ficar lá dentro Não vou ficar aqui em cima Lá dentro É Ai Tinha que fechar esse aqui, ó Será que dá tempo de fechar? Será que dá tempo de fechar? Cadê a brilha? Ah, entendi o que já falou de classe Eu só tô classe 2 dos meus Seus caçadores? É É Classe 1, classe 1, classe 2, classe 2 Estão lá do outro lado do rio Olha aí as lives aí, Arthur Os caras tão chegando aqui, a gente tá purgando E os caras tão chegando aqui fora Eles estão com poder, tá? Legal esse perk aqui, mano Qual? O cara de fera O cara de fera É só para os passarinhos Não é para bichos, tá? Passarinho Sim, sim, sim Os patos É isso Eles estão coladinho com a gente aqui Eles vão cair na armadilha Interessante, mano Mas eu vou pegar algo free Porque eu não preciso de essas coisas Por isso você vai ficar com 20k na conta aí Estão aqui fora já Estão aqui fora já Espera, não pega ainda Boa Vou jogar Abri a porta aqui, ó Jogou bomba Tá pegando fogo lá fora, viado Tá pegando fogo, bicho Estão lá atrás A maestria é a partir de quantos graus? Espera aí Pega o poder, Marcos, pode pegar O Marcos tem o poder aí Pé da puta Pé da puta Cagadoso Mira aí TNT Você não pegou o poder ainda Estão lá atrás Pega o poder Pega o poder para você ver aí Porque eu... Colocaram armadilhas Para a gente não sair daqui Lixos Estou subindo a escada, Marcos Cuidado com essa parte de cima Não dá cara Nessa parte de cima Onde eles estão? Onde eles estão? Um em cima e um lá fora Ô safado Oi bebê Sai daqui cara Me deixa em paz Não Ai que delícia Eu vou comer Eu vou comer esses BR Eu vou morrer na porrada Nossa, talvez Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Para de pegar as armadilhas aí fora Que eu estou escutando tudo Tá? Seu sem vergonha Aqui tem fone Aqui tem fone de machista Razer Ai Pegando fogo bicho Pegando fogo bicho Wow, como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara fez isso? Da onde que esse cara tirou? Nossa Nossa Te matou com o que? Te matou com o que, Marcos? Cadê o Marcos? O que está acontecendo? Eu estou conseguindo se comunicar com o cara O cara não responde Esses caras mataram a gente de uma maneira nada a ver Já morreu Fala nem choveu Meu quick Lick Vai na onde? E agora? Vou fazer isso aqui Filha da puta Filha da puta Alô? Tá me ouvindo? Agora sim A porra fica bugando Agora vai funcionar Tá me ouvindo né Zódia? Estamos Zó zó Tá não Tchau 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 Amém. 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 A Azodia não está me ouvindo não. Só escuta de ar, Tomic. A Azodia está mutada. Ah. Tu está começando a firmware de PC? Claro. Tá asking. Dá smuta aí, seu B. Ah, então eu falo pra esse sujeito que eu não quero falar com ele, por gentileza. Ah, é? Filha, tá. O que aconteceu? Vocês não podem fazer isso não. O que aconteceu? 246 segundos. Acho que a segurança já encontrou. Opa! Não gostou. Tem cara aqui, mano. F***. Tá vendo o flare ali, Marcos? 2, 2, 5. Vou olhar agora. A gente tem que correr, velho. Como é que os caras fizeram o boost tão rápido? Isso é uma... É uma grande questão. Realmente deve ser pesquisado. Mano, tu já tá aí. Caralho. Caralho. É correria, mano, aqui. Peraí. Pode fazer isso aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. 57% já. Tira em mim! Fodeu mano, é a tira de Spark. Ah, agora é assim ó, agora sou eu hein. Eu sou o cara hein. Fodeu! 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 Ah, aqueles caras de novo mano. Fodeu! Porra gurizada, vocês de novo aqui velho? Caramba, Muritoca velho. Caralho, que inferno vocês hein mano, me deixa quieto. Fodeu! Doutor Marcos. Estão aqui em cima. Aonde? Em cima da gente. Ela tá lá atrás no mato. Não, é outros caras, é outros caras. Os caras. Ah, tem outros caras aqui, eu vou entrar aí irmão. Os caras estão zero pra vocês que estão acima. Fala mais com eles não. Ah, me matou. Ah, vai se ferrar. Doze só tem um tiro mano. Tô aqui tirando de pistola que é uma rapazinha. Embaixo, embaixo ainda, tuas costas. Cadê ele? Matou, é bombi lança, bombi lança. É bombi lança. Ah, para velho. Não, é esse que ele te matou. Ah, pistola, uppercut. Uppercut de funny. É, só pode quietar rápido desse jeito. Porra. Tem esse cara de novo mano. Deu um tiro de doze no peito e o cara não caiu. Eu dei um de infield naquele negão. Ah, bombi lança. O cara tá com vida pra caralho hein. Tomou tiro de doze e de bombi lança. Né. Trinta e oito né, o dano da infield. Ele é classe 3 ó. Ah porra, dá mais de cem velho. Vai ganhar vinte e cinco conto. Mano. Tentei fugir ainda mano, pra tentar curar um pouco mais. Eu nem sei onde que o cara tava. Ainda bem que você falou que o cara tava nas minhas costas. É, eu vi ele pela fresta quando eu tava entrando no prédio. Ah, o desgraçado, o outro desgraçado tava embaixo também. Pega uma dozezinha aí que a gente vai começar a roxar mano. Aham. Pega uma espectra da vida, alguma coisa assim. Que é melhor a gente começar. Eu não tenho espectra. Ainda não tá liberado? Não. Eu tenho uma doze que eu não curto aqui que eu peguei no kick play. Eu tenho uma card well de dois tiros, eu vou com ela. É, vai com ela. Vai com ela. Eu tenho que entender o que esse cara tá querendo fazer no teto mano. O cara tá no subsolo. O cara no teto como assim? É, o cara acho que não sabe jogar o kick play igual eu. E aí foi pro telhado mano, achando que o cara vai vir atrás dele. Mal ele sabe que é ele que tem que ir atrás do cara. Olha lá. Nossa, o cara foi pra... Meu Deus. Muito retardado. Nossa, não. Tinha mais um cara vivo. Nossa, o cara não tá vendo. É, Zé, eu vou jogar só essa, eu vou jantar velho. Caso que você quiser, Marcos. Fique tranquilo. É, né? Vai jogar um duo com o Atomic aí? Não. Mas moleque burro mano. Não. Talvez eu jogue um Project depois. Opa. Opa. E o Leo saiu? Ainda foi fechar o mercado né? Fechar o mercado. E ele tem um mercado? Tem. Ah. Cheplay. Leva a porra. Que burro. Caiu. Ele é um empresário. É. Dois. Um. Acabou. Tá bom. Bora lá. Mais uma play. Eu só queria ganhar, só queria ganhar. Vamos lá Zodin. Vamos ganhar, vamos ganhar. Zodin Game Places. A gente vai pegar a mesma partida aqui. Esse cara não acredita. Não velho. Ai, eu vou jogar aqui mais um. Fique aqui pra ver se eu ganhei mais um boneco. Porque eu não quero gastar com boneco. Eu perdi. Eu peguei todas as pistas. Fui lhe dar pra baixo. O maluco rochou. Me matou mano. Eu não consegui matar o cara. Quando o cara chega muito perto de mim, eu não consigo dar tiro cara. Eu quero dar pré. Eu quero dar pré-fire, mas não consigo. Tem que ver isso aí hein. Ah, não. Peraí, peraí. Sim. Eu preciso pegar essa manha cara. Jogar. Eu quero jogar de fora. Você pega fácil. Você se adapta fácil. Sim, sim, sim. É muito fácil. Muito fácil. Ó Arthur, é o seguinte. Cala a boca. Vem calar o vagabundo. Eu não. Sai que foi. Um grandão. Me dá um porradão. Diz aí. Te dá um porradão no chão. Hummm. Parei. Mano, sério. Só não ganhar essa aqui. Exode Marcos. Exode Marcos. Exode Marcos não existe a hora mais. Vou jogar essa Kickplay. Se eu não ganhar pra ganhar um boneco, eu vou me matar. Que isso. No jogo. Ah tá. Desenho mesmo. Espero que seja a noite nessa porra aqui pra gente comer o rabo. Não. Só porque não é a noite. Eu tenho que dar. Claro, pô. Tem uma mulher pra sustentar, uns filhos. Não. Mulher você vira, mas as crianças não. Carai, velho. Tá brigado com ela, pô? Calma. Sempre. Entendeu? Thank you. É bom brigar. Ó aí. Porque depois na hora do sexo fica mais gostoso. É. Eu acho. É. É. Vem logo. Porque você tá demorando. Meu Deus. Ô Marcos. 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 Não é Q não cara. É esse senhor. Despeito. Vem menos não viado. Pera aí. Teus cachorro atacando a gente. Porra viado. Pode ter nascido nego do outro lado. Eu tô fazendo live ainda, cara. Só pra fazer. Vamos ao vivo isso daqui. É que eu tô. Alô. Manda um abraço pro... É. Infelizmente meu pai não tá vendo a sua mão. Oi. Meu pai agora. Meu pai agora está assistindo do céu. Gini HD. Bora Bruno. Bruno tá aí? Já entra nesse escandão aí mano. É K.O. Ele tá aí? Tá. Entendeu? Foda que você mutou o Bruno né mano. Caralho. Caraca. O Marcos. Me deu uma cortada aqui. Meu Deus. Esse exódio já foi melhor amigo. Que que foi? Que que eu fiz? Não entendi. Você mutou o Bruno aí. Ele tá falando alô pra você aí. Exódio Game Plays e tal. Ele não tá mutado. Ah. Ele só tá baixo porque ele... Porque o... Sabe o problema do Bruno? É que o microfone dele dá pico. Dá uns pico e você fica surdo. Aí eu deixei baixo. É por isso... É por isso que eu pego e faço o que? Eu já pego aqui. Já configura a configuração aqui. Configura as coisas. Deixa configurada a configuração. Tipo o Renan. Cara. O Renan chegava aqui. Caralho. Nossa. Obrigado. Se o cara não sabe configurar um microfone. Que fique mutado. episódio. Fala assim cara. Eu não tô aqui pra ficar sustentando o marmanjo. Pra ficar falando. Olha tem que fazer assim. O ca... O ca... Hã? Pro netboquetete mano. Fala assim não mano. Ai se ele fizer um em mim. É... Que isso é isso? O pederastista é o pederastista. Que isso aí Marco? Mano é sério. O mac... Como é que deixa um em português esse game aqui. Fala pra mim. É lá na descrição da Steam. Nossa o cara chega fumando a maconha mano. Deixa eu instalar essa porra. O que que eu... Parou hein Marco? Parou. Você começou com essa palaçada aí. Cadê o Marcão? Cadê o Marcão? Depois não aguenta. Marcão tá aqui comigo aqui. Marcão tá botado. Marcão tá botado. Marcão tá botado. Que isso? Tô todo mundo. Marcão tá botado. Vamos matar esses cara aqui Arthur. Ô... Ô Marcos. E tem dois? Ó lá. Se eu sei... Se eu sei me assustar... Me assustar me dá? Me assustar. Se eu sei me assustar meu. Já me assustou. Ô! Ô! Ah esses cara de novo? Ah não. Ah... Ah não véi. Esses caras meu amigo. Eu desisto desse jogo mano. Ah vai pra pôr o cara oportunista. Não tá exigindo essa porra agora não filha da ponta. Acabei de comprar essa porra aqui. Vou pedir rembolso. Mano o cara deu um tiro no barco e um tiro em mim véi. Caraca velho. É mano. Vocês não assistem as lágrimas. Ô preto imundo. Não fala isso. Não fala por que. Não fala por que. Tá ao vivo mano. As opções destino? Propriedades? Cadê? Que mais? Eu sou preto porra. Ah. O problema é ser que você é preto. Eu não posso falar que ele é preto e... Esse é gostoso. Hã? Oi? Vai a merda. Que isso? Calma Marcão. A gente vai conseguir recuperar. Pelo amor que deus. Pô essa Cadwell Pax aqui é boa hein mano. Vou pegar ela. Quando não tá no jogo aí escuta bem. Aí quando eu entro no jogo. Ah não Max. É que a gente tava na putaria ali. Entendeu? Matando os bichos. Mas aquele cara é oportunista. Ah. É dozeira. Calma. 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 Vocês também são oportunistas. Oh it, é ó tive aí a Alberto. Tira pra falar. Respeita a história. Respeita a história mano. O descrição entrou na hora que eu tava recarregando. Eu também tava recarregando. Macaco. contexto. Vou colocar no eu, tá, ô, Marcos, pra ver se a gente consegue. Como assim? Vai eu e o Bruno contra vocês, ó. Ah, vai? Ah, tá, peraí. Deixa eu me ajudar a deixar em português, tá aqui. Ajuda aí, Marcos, ajuda aí. Ah, tem que sair do jogo. Já tô saído, já. Peraí, deixa eu me lembrar como é. Peraí. Propriedades no hunt, lá na biblioteca. Aí vai lá em idiomas. A gente chama português e portugal. É o único que tem. Cara, tô inteligente, vai querer falar em português e portugal. Ai, meu Deus, esse porro, mano. Tão inteligente. Porra, primeira vez que eu pego um caçador sem gaste, tá a nada, o cara vem e me mata do nada. Porra, peguei o cara com tudo, velho. Frida, mais. Eu também, cara. Eu acabei de perder um assistente também. Ah, velho, vai assim. É, com o botão direito na biblioteca aqui, né? É, é. Isso, aí vai em propriedades. Do lado de arquivos locais, tem lá em idioma. Que idioma? Idioma. Ah, português do portugal. Isso, de onda. Caralho, idioma. Idioma, crime idioma. Vamos abrir essa porra aqui. Ó, estamos no... Vamos entrar no servidor do... Oeste. Oeste? Eu, A, I, F. Eu, A, Est. Ór, 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 americano. Eita, porra, não sei se... Mas vai escolher o contrato? Porque tem aqui, carne, círia e aranha. Não, então vamos, então vamos no South America mesmo, foda-se. Tá. South Africa, vai. É que South America tá foda, mano. Peraí que eu tô entrando no mundo. Não, vamos, vamos no americano, foda-se. No O, S. Então vamos no... Eu, A, O, S. Ó, vamos... Oeste. É, no Oeste é mais... Oeste é mais perto. Tá. Escolhe o contrato carne, círia e aranha. Carne, círia e aranha. Vou convidar o Marcos. Vou convidar o Bruno. Nunca perdi com o Bruno na line, mano. Também nunca jogou. Caralho. Caralho. Ninguém vai me ver, cara. Vai, Marcos, deixa pronto aí. Ninguém vai me ver. Peraí. É português do meu pau agora. Ai, meu Deus. Ao vivo, cara. Meu Deus. Caralho, esse hoje, eu tô com 22.192. Ai, caralho, manda 10 aí, vai. O que você ia comprar com 10? Ah, rapaz, eu ia comprar... Eu ia comprar umas baionetas aqui. Do tamanho da minha pica, velho. Baioneta dopla. Rapaz. Com faca na frente, os caralho. Pra enfiar no cu de vagabundo. Faca na frente, com o toba atrás. Ó. Boa. O Bruno já aceitou. Deixa, fala pra ele deixar pronta aí. Peraí, deixa eu... Dá pronta aí, Bruno. Por gentileza, vamos dizer que foi isso. Beleza. Exato, cara. Conta aí, tá? Conta aí, Marcos. Marcos é melhor pra contar, vai. Nunca já contou. Vai explodir o PC. Vai explodir. Vai, Marcos. Peraí. Você conta 3, 2, 1 e fala o já, tá? É que bonitinho. Vai, bichona. Ah, amor, vai. 3, 2, 1. Já. Foi. Jacaré. Porque é bom, Marcos, contar... Era já o jacaré. Ah, eu não dei pronta. É mentira. É bom? Nossa, é por isso que eu falei rápido, cara. Já pensou? Ia ficar mais meia hora esperante, mano. Nossa, esse xílio é dor de me matar. Mano, esse não vai matar você em uma hora, não? Mata, bicho. Certeza que vai matar. Vai dar uma efisema pro monarco, você vai ver, mano. A gente vai... A gente tá no... Nossa, se matar depois que ele me pagar, tá certo. É! É! Tá carregando aqui, tá procurando partida. É, Bruno. Vamos dar pra um mais dois aí. Bruno, não, Bruno, não. Eu tô com... Bruno, não. Mais alguém, alguém mais? Bruno, Bruno, agora sério, Bruno. Eu tô com um projeto Eu, Marcelo e Guilherme. Hum. De um canal no YouTube. Ó, não vou contar agora porque... Você tá afim? Tá afim? Você conhece o Guilherme, né? Sim, conheço. Eu vou perguntar aqui pra eles. Ó, achou aqui a partida. A gente vai se... Marcelo já fomei maconha com eles, ó. Oi? Marcelo já fomei maconha com eles. Cara, e saí muito na casa dele. Fiquei e fumou maconha, cara. Mas vocês vão nascer, gente. Fala aí pra gente. Mas eu nasci no... No leste europeu. Fala sério. Pra eu saber. Salter Park. Salter Park. Salter Park. Eu já nasci em C&A Lumber. C&A? C&A. Cabozinhos e C&A. Ah, 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 ah. Nossa, aí ele falou C&A. Eu vou rir. Só podia ser o BUNNER. E você vai ficar feliz. Hã? Oi? Oi? Olha aquela bola. A bola do menino. Que é aquele menino. Aquele danado na rua. Olha só. Olha o Leo postando o... Começo de Star Wars. O caralho. Tudo escuro aqui. Ah, eu vou fechar o mercado. Vai. É, eu tava jogando Star Wars. Eu vou fechar o mercado aqui, Arthur. Olha isso aqui, meu. Vai jogar três horas, meu. Sem vergonha. É, não vai jogar três horas. O jogo é chato, mano. Eu não vou mais jogar. Eu não vou mais jogar depois de meia-noite. Vou desligar o meu PC meia-noite. E quem perguntou? Ninguém perguntou, mas se ele precisar de alguém pra jogar, ele vai jogar fora. Ah, tá. Dá. Beleza. É isso. Arthur, você ia jogar só conosco. Sim, só uma coisadinha que ele fez com esse brunete que ele fez. Oh, esqueceu do Marcão. Alô! Ah, o Marcão só joga com você? Nem me ofereço pra eu jogar com ele. Caraca. Olha aí. Eu vou deixar de jogar com ele. É porque... Que é isso? O Marcão tava jogando aqui. Aí eu peguei e chamei um... Mandei um convite. Falei, vou chamar o Marcão, né? Vai que ele vem jogar comigo. Pô, o cara ficou afinal. O cara jogando o acento lá. Eu peguei, falei, vou chamar o Marcão pra ele me jogar comigo. Ficou afinal de bloco. Eu não duvido não. Eu não duvido. Eu não duvido. Que o Marcão tem dessa mesmo. Faço isso só com o exode. Aperto... Sai daqui! Sai daqui, velho! Sai do meu descorte. Ah, não, não é meu. Vou dar um tiro aqui. Não vai, não. Eles tão lá em cima. Eles tão em South Park. Não tem só a gente não, seu viado. Mas pra que você vai ficar tendo tiro? Não, não. Não pulou, não. Aqui é matador de cachorro. Pô, tem cara aqui, mano. Cuidado aí, meu amor. Corre, corre pra cá, Max. Zero. Ai, que socorro. Socorre, socorre, socorre. Socorro, socorro. Tá carregando ainda aqui, bicho. Tá girando o bagulho aqui. Tá carregando ainda. Ih, ele tá ficando igual o meu, exode. HD, FX. Corre, Marcão. Corre, Marcão. O baga não para, não. Corre pra cá, corre pra cá que ele para. Como o Leo disse, ele tem que ir alto, pô. Ah, você tem cara atirando? Tem. Não sou eu, não. Tá perto de vocês? Eu mexi, me mexi, mexi. Carregou. Onde você tá, tio? Eu tô na sua esquerda, Bruno. Vem aqui, ó, sentido. Ó, se você olhar no mapa, tem uma silhueta azul no meu. Ah, tô vendo, tô vendo. Boa. Tá ouvindo o tiro, né? Cara, vamos lá, vamos começar esse cara aqui, ó. Eles estão fazendo essa pista ali, ó. Esse cara que estão atirando? É. A gente vai subir aí também. Tamo subindo, tamo subindo. Vamos na contenção, Marcão. Na crocodilagem, não vou perder viagem. Obrigado, essa tia é chata pra caralho. Essa tia? Eu sei, deixa a porra aí, eu tô ligando o foda-se agora. Opa, nega aqui no 90. Outros caras. É outros caras. Bruno, no show aqui, tá? Uhum. Ó, olha onde a porra da... Puta, tem que colocar a mira no Ironside. Esqueci como é que coloca. Não, não coloca não. Você tem que comprar a marma aqui, assim. A pista é ali em cima, cara. Como é que faz pra ver a pista mesmo? Qual botão? É o E. Segura o E. É o E. Beleza. Ó, tem cara aqui pra frente aqui, Bruno. Uhum. Sentido por 235, ó. Tá ouvindo? Vai no show, vai no show, que tem esses corvos aqui. Vocês estão aonde agora? Só pra eu não atirar em vocês. Ixi, já era. Fudeu. Nossa, que eu tenho esse corvo. Tô aqui perto, Max. Tá aguentando. Tá aguentando. Fica de olho aqui na porta. Cuidado aí, hein. Aonde? Aqui, em Paraná, direita, esquerda, esquerda. É, então. Vem perto, hein, esquerda. Entrou na porta. Socorro! Ai! Volta, volta. Cheguei por aqui. Vamos entrar aqui, ó. Foda-se. Calma, se eles entrarem, eles tomam. Vamos fazer essa... Vamos fazer essa pista aqui, ó. Deixa eu matar essa vagabunda aqui, que eu tô... Tiro a pena na boca dela. Bora. Relaxa, deixa eles entrarem, Marcos. Fica mirado aqui. Tô na... Ó, ó. Tem que passar aqui, ó. Ele achou que cegou. Fica aí, fica aí. Fica na contenção, Bruno. Não precisa vir aqui, não. Cara, que barulhada que a gente fez aqui, viado. Ah, que foda, mano. Porra. Mira aqui, Marcos. É melhor arma ou pistola? Ou revólver? Ah, cara. Tá fora. Vai entrar. Socorro. Deu atrás. Ah, eu morri de... Morremos, morremos, morremos. Sabe que vocês morreram, mano? É, tinha... É outra dupla, é outra dupla. Eu quero pegar esse cara aí, ó. Aí, velho. Acertei. Porra, vocês morreram. Assiste minha live aí. Eu vou assistir. Os caras tão deles assim. Mano, perdi um almãozinho gigante, velho. Eles tão ali. Eles tão aqui na... Na prisão, é. Na prisão. Eu acho que é duas duplas. Será? Sai correndo. Sai. Puta, tem atrás de mim, eu acho. Quer ver? Fudeu. Cadê o... Ah, eu vou só assistir a live. Ela ficou presa, ela ficou presa. Ih, agora se soltou. Olha o estilo do cara. O cara tá de metralhadora, mano. É, automático. A tela do Arthur tá preta aqui. Deixa eu atualizar. Tá preta? Não, não, não. Voltou. Vou pegar minha comida, então. Vamos aqui. Oh, os caras foram lá fazer a pista, mano. É, então tá nessa pista aí. Ah, vamos buscar esses caras. Ah, os caras porganam a hora, né, mano? Puta, cachorro. Esses caras estão aqui por ganhar, né? É, Felipe. Aperta, hein? Não vamos no aberto, não. É, então. Onde foi esse tiro? Ah, foi ali. Ah, mas não pega. Eu quero pegar esses caras. Eu quero pegar esses caras. Não, cuidado. Cuidado, não. O corpo. Então, se for dar, os caras verem nós aqui... Calma, é só passar o corpo aqui. A gente já vai. Ah, mano. Os caras estão trocando ali. Não quer ir na aranha, não? Os caras da aranha, ou não? Ah! Vamos, cheguei. Caraca, que pista grande isso aqui, hein? Ó! Aperta. Olha aí, meu corpinho, Arthur. Você vê meu corpinho aí. Tem um cara aqui, ó. 180. Mata eles aí. Tô vendo, correu lá pra pista. Correu pra pista. Tá atrás dessa muretinha aí. Puta, assustos, velho. Eles tão na rua. Sumido. Ah, o cara tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Porra, tá aqui, Bruno. 695. Cuidado. Eu não acertei uma. Ai, caralho. Acertei outra. Boa, deitamos. Matamos, matamos, matamos. Boa, cara. Tocamos o outro lá, velho. O outro. Vai, Bruno. Vai, acerta ele. Vai. Mais um, eu morro. Fudeu. Segura. Como é que é isso? Segura mesmo? É, botão direito aí. Ah, ele ruxou. Me matou. Ruxou, ele ruxou. Tá pegando fogo ruxado. Vai, Tony. Vai comer. Ah, eu tento. Tem mais cara vindo aqui, Bruno. Cuidado, hein. No peito. Depois, olha a arma que ele tá. Se ele tiver de mozinha, era a minha. Nossa, o Bruno morreu. Ele tá com aquela large de pique da facada. Essa, essa. Era a minha. Pode pegar, tu. Tá em casa, vocês vagabundos. A gente tem uma equipe especializada no game, trazendo o nosso recurso de volta. Bruno, vai lá no corpo do cara e aperta F. Ó, tem cara aqui que recolheu o bagulho, hein, mano. About. Bruno. Oi. Tem cara aqui. Quem é que tá colocando comida na minha? Ah, não. Quem é que tá colocando comida na minha? No. Vem, Bruno. Corre, 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 corre. Rapaz, não faz que nem o Exodia, não. Não. Isso aqui, ó. Tá citando o passo? Acho que isso aqui é o Toque, né? Vai, hein? Será que eu quero, amor? Ah, vem cá, vem. Bruno, você tá fudido? E agora, o que que nós faz? Cheguei. Vamos pra cima. Tem uma pista aqui, ó. Tem uma pista aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Ah, então, você pegou a pista? Eu que pegou, pô. Bora. Sai correndo, sai correndo, Bruno. Sai correndo. Deixa eu matar aquela vadia ali, ó. Acordou o cavalo. Matei. Ah, vamos pra extração, bora, Bruno. Cheguei, cheguei. Vamos aqui pra baixo, cheguei. Aqui, ó. Sentido 180. Fora que tem polícia, mano. Quer nem dar tiro. Poxa, olha os caras aqui, ó. Os gêmeos. Irmão gêmeos. Vai, Bruno. Olha os cachorros. O que é esse foda, mano? Ih, cara. Nossa, nem encostamos ali. Bruno, você pegou o bagulho lá? Que bagulho? A pista. Você apertou F lá no negócio onde tinha pista ali? Não, então. Você foi, apertou F, mas sumiu. Entendeu? Não, né? Tinha um e tinha outro ali, mano. Para. O que aconteceu aí? A gente tá fazendo extração aqui, mano. Pegaram a pista? Peguei. Cadê a outra? O Bruno não pegou, Zé Ruela. Por quê? Porque ele não quis. O objetivo do jogo é esse, Bruno. O que você tá fazendo da vida? Tá dormindo? Dormivo. Dormivo, pelo menos. Você tá dormindo na vida, é? Aumenta a mão na tua cara, rapaz. Pegou a baioneta lá minha? Peguei, lógico. Patrocínio, ele vai resolver. É, mano. Muito bonito, hein. Pô, até que enfim sobrevivi. E aí, nunca perdi com o Bruno, mano. Na cara, certo? E aí, Marcos? E aí, Marcos? Respeita a minha história, mano. E aí, Marcos? Tem que tomar uma atitude. O Bruno matou um e eu matei o outro, mano. Cê é louco. E aí, Marcos? E aí, Marcos? Cadê o Marcos? Ah, botado, botado. O microfone dele bugou de novo. Eu tomo, tomo, tomo. E aí, Marcos? Tem que tomar uma atitude, mano. Sério, eu não... Mano. Não admito. Eu não admiro. Eu não admiro. Ah, pô, Bruno. Eu não admiro. Eu não admiro. Hum. 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 Mas eu tô com a linguiça na boca. Certeza que tá. Lá, ó. Tô pegando recompensa, ó. Precisa demais, cara. Vou pegar esse cara de fera aqui, ó. E aí, vou meter logo aqui um... Não, vou tirar. Eu consigo tirar? Não. Cê foda. Eu tô com uma arma aqui de graça, né? Oh, caralho, velho. Pra que se eu fazer isso, mano? Ao vivo. Qual é a graça, velho? Qual é a graça? Essa pistola é legal, mas eu achei que ela... Ela dá um coice muito alto, mano. Ó, porque o golpe dela, ó. Essa aqui tem o golpe menor, mas compensação, o dano dela... Mesma coisa. Golpe forte. A que tá menos golpe é a Cadwell. Não, a Cadwell não, não. A Nagant, né? Não. É uma que você consegue ver a mirinha. É bem legal, ó. Esqueci o nome dela. Cara, eu joguei com uma aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Quer ver? Ah, não. Não é, não. Ela é média. Nagant. Cadência de tiro e dano. Isso é isso. Caraca, mano. Essa uppercursão aqui, ó. Olha o uppercursão. Então. Uppercursão. 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 De conversão. Brunão, apunhetão. Cadê? E aí? Vocês vão dar plate de novo aí ou não? Eu tô jantando. E o meu duro tá comendo linguiça. E aí? Vai ficar. Quem é que come linguiça? Meu duro tá osso, mano. A gente tá rendendo muito pouco. Eu acho que você tá na hora de fazer uma troca. Igual a... Eu vou me aposentar. Vixe, eu acho que ainda tem medo de eu pegar reembolso. Não. O cara nem começou... E foi o Marcão que ainda... O Marcos nem tem carreira e quer se aposentar como? Aí dentro, piada. Eu vou te pegar na Copa Clio, viu? Safado. Copa Clio. E agora? O que que eu faço, hein? Joga ou não joga? Joga. Joga mais um. Bora aí, Bruno. Vou mostrar pra vocês. Nossa, que eu tô comendo pipoca. Oh, arroz. Piripoca? Perilu? Cheira aqui, Bruno. Ah, faz o seguinte. Antes de você aceitar... Aliás, você pode até aceitar, mas aí você vai na tela anterior e vai lá no seu personagem e você consegue dar uma melhorada nas características dele. Quer saber de uma coisa, Arthur? Quer saber de uma coisa? Arthur, quer saber de uma coisa? Quero. Eu vou jogar uma solo com vocês aí. Vou mostrar que eu sou macho nessa porra. Meu Deus, Sódia, cara. Que homem. Que homem. Vou mostrar pra você como é que faz. Pro show. Que homo sapiens, mano. Agora vocês mexeram com a pessoa errada, mano. Ele vai ficar lá na extração, Bruno. Não vou. Não vou, mano. O show inteiro. Fico aí. Ele vai ver minha live. Fico aí. Vai gostear. Vai gostear. Eu não vou. Eu tô falando sério. Eu não vou. Mas não, eu te conheço, cara. Eu não vou. Ah, vai pro ferro. Vai. Vai pro capítulo. Caraca, mano. O cara que me irritando, velho. Que porra, mano. Me deixa em pós. Ó, carniceira e aranhão, né? Pera aí. Tô arrumando meu carniceiro aqui. Olha aí, Max. Também. Aprende aí um pouco, pelo menos. A gente podia começar a jogar o... Cistavir, aí. Trigizinho. É mesmo. Eu até esqueci, ó. Já tá baixado aqui, mano. Aqui também. Marcão, você tem? Tem. Tem sim, que o Exode já deu. Dei ontem pra ele. Cistavir. Cistavir. Ah, eu gostei. Gostei. Foi gostoso? Ah, que delícia. É massa. Vai jogar agora ou vai onde antes? Não, vai onde que ainda tô comendo. Quando você falar aí, ô, Arthur. Pera aí, pera aí, pera aí. Fala que eu dou pronto. Dá pra contar aí, Bruno. Espera um pouquinho. Conta aí, Marco, pra gente. É, conta aí. Conta aí. Conta. 3, 2, 1, vai. E foi. E foi. E o D'Ortonic atrasou. Eu também. Podia dar pra personalecer a roupa dos carinhas, né? Chapéu novo. Eu acho que vai ter isso, viu, Bruno? Uma beca importada. O fim de gente não chapéu. Coloca essa música aí pra tocar. Coloca. Não, eu tenho que colocar isso aqui, velho. Não vai dar título autoral, não? Vai. Será? Será? Achou aqui, hein? Achou aqui, hein? Mas vocês vão nascer. Eu não. Ah, é? Quero pegar... Eu quero pegar minha... Eu não vou ruxar, né? Eu não vou ruxar, né? Eu quero pegar minha mozinha de volta. Seu amorzinho... É, você vai ter que passar por cima do Bruno, meu amigo. Ô! Seu amorzinho... Olha que cachorro sexudo, mano. Bruno, tem que eu passar a sua patente aí no CNST, mano. Terminando essa aqui, a gente vai jogar uma do CNST lá pra poder... De Friday! De Friday? Só de sexta-feira, cara, a gente vai de Friday. Ah, vai tomar seu c***. Olha lá, exode a Bruno e a Artomic. Olha lá, olha. Cadê o Marcão? Tá jogando o Aceto, né? Aham. Lógico. Marcão, modo exerido. Logo o Marcão, que eu ia te sentar no costo, entendeu? Entendeu? Marcão, se você baixar o arma A3, eu baixo também. Olha aí. Eu tô sem espaço na GD. Eu também, cara. Eu também tô. Pior que eu também tô sem. Baixa, desinstal no Hunt Show Dove e o Project Car, pronto. Nunca. Mas o Project Car é um, né? Ele tem um? Tem, lógico. Aguardar por outros jogadores... Ih, guardar por outros jogadores. Aguardar pelo Bruno. Eu vou pegar o Bruno. Aguardando pelo Marcão aí, que tá moscando. Tá moscando. Tá moscando, hein, Bruno. Baixa o farol. Vou pedir rainbow. Vou pedir rainbow. Ah, para com essa porra, velho. Começou, começou, começou. Tela black, mano. Tela black. Tela black? Tela black. Black window. Vocês atiraram aí? Não. Quem foi que atirou? Não. Você percebeu? Não. Não, não. Não. Vamos lá. A gente tem um, só que é bem ruim. Tem um, tem um Red Dead Deserve Deceptions. Nossa, não pode levar minha cara, não pode levar minha onda. Poxa, tem que apertar S para subir a escada, era tão simples, só que botar para frente. Filha da puta, tacou fogo em mim, tacou fogo em mim. O que foi? É oizade, é oizade. Vou atacar o outro. Cadê? Vou denunciar. O zão do caralho. O que é que ele toca a outra? Quer outra? Foi ali, foi ali. Taca a morte depois. Foi ali. 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 Ele toca a galera. Foi ali. já tava aí, velho. Eu ia comentar, mas falei caralho, se eu comentar eles vão saber. Tem que pegar o bagulho de tacar fogo, Bruno. Ah, se eu tivesse TNT, eu matava os dois. Sai aí, Bruno. Sai aí, Bruno. Ô, Max, você tá com o jogo de carro aí, salado? Ih, ó, os caras vão jogar jogo de carro agora. Ué, o Max não quer jogar duo comigo? Que isso. Filha da puta. Achei o Logitech mano.